6 horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave tá vendo ser com paixão E ao som desse piseiro pisar no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Na palha de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Na palha de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Oh, lapada, isso é top de moda 2020, chama! 6 horas da manhã eu bebendo virado com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave tá vendo ser com paixão E ao som desse piseiro pisar no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Na palha de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Na palha de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Na palha de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Lá para de saudade que não trata e faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Legenda por Sônia Ruberti